Salve Maria Imaculada, que viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católico de Verdade. Preciso fazer esse vídeo como uma utilidade para os católicos, porque tem muita gente compartilhando uma situação antiga que ocorreu lá na Catedral de Brasília. Essa situação aqui. Pois bem, o que é isso? Isso foi uma apresentação, um concerto realmente profano ali na Catedral de Brasília, mas isso ocorreu em 2023, no dia 9 de novembro de 2023. Só que infelizmente muitas páginas católicas e grupos de WhatsApp estão compartilhando isso. Dessa forma aqui, o altar da Catedral de Brasília virou um terreiro de macumba em evento promovido pela primeira dama Janja, uma grave profanação de um tempo católico, compartilhe com seus amigos que fizeram ele ou foram isentões. A situação geral do país piora a cada dia. Meus irmãos, isso não é verdade. Realmente, infelizmente, ocorreu essa profanação lá na Catedral de Brasília. Brasília teve até, na época, denúncias de todos os apostolados católicos, muitos apostolados católicos, e também teve uma retratação por parte do Cardeal de Brasília, Dom Paulo e tal. Na época, ocorreu tudo isso. Então, estão esquentando essa notícia aí, por conta que agora, no dia 20, ocorreu a dia da consciência negra, e ocorreram muitas celebrações de missas afro no Brasil todo, por conta disso. São profanações, sim. São abusos litúrgicos, sim. Temos que denunciar, sim. Mas, nós temos que denunciar isto com a verdade. Eu vou mostrar o vídeo que eu fiz no dia 13 de setembro, 13 de novembro de 2023, denunciando essa situação aqui agora. Só vocês entrarem lá no canal Católico Verdade, vocês vão ver os vídeos antigos. Olha só. que é de algo que ocorreu na Catedral de Brasília. Um evento, 3º Congresso Internacional do Direito do Seguro, 9º Fórum do Direito do Seguro, José Solero Filho, Orquestra Mundana Refúgio. Catedral de Brasília, dia 9 de novembro de 2023, às 19h30. Orquestra Mundana Refúgio. Eu vou colocar aqui para vocês verem uma parte da apresentação. Pois bem, meus irmãos, isso é algo totalmente contrário à igreja. Isso é algo surreal. Como que a igreja autoriza que um evento desse tipo seja feito dentro da igreja? Nós temos tantos salões, tantos auditórios, tantos teatros. Para que utilizar a igreja? Olha, eu não sei se a Catedral foi dessacralizada ou não. Mas mesmo se tenha sido dessacralizada, tirado ali, Jesus do Santíssimo para que ocorresse isso. Como aquilo ali é um lugar sagrado, onde se celebra o santo sacrifício da missa. Nunca que isso poderia ocorrer dentro de uma catedral ou dentro de qualquer igreja aí no mundo, mesmo que seja uma capelinha desse tamanho. Isso é um vilipêndio, uma profanação do sagrado. É trazer algo que não é divino para o divino. Ou seja, vai ser sacralizar as coisas profanas. Pois bem, nós temos dever moral. Moral. Mesmo que muitas vezes eu traga títulos chamativos nos meus vídeos, nós temos dever moral de prezar pela verdade. Pela verdade. O católico que mente, ele comete um pecado grave. Então nós não podemos agir de acordo com a mentira. Por mais que eu questione e tenha inúmeras críticas à Janja, ao governo de Lula, por tudo que está ocorrendo, eu não posso compartilhar esta notícia aqui. Por pior que seja qualquer pessoa, eu não posso difamar e inventar uma mentira dela. Então esse vídeo aqui não é uma defesa ou um apoio a nada, a ninguém. Eu só estou mostrando com clareza que este fato que estão noticiando como sendo algo de uma cumba promovido pela Janja, isso não é verdade. Isso não é verdade. Foi uma apresentação que foi sim algo profano na Catedral de Brasília, mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Estão aproveitando que teve o dia da consciência negra e ocorreram muitas dessas celebrações inculturadas que não poderiam e nem deveriam ocorrer na Igreja Católica. Estão aproveitando a situação, misturando as coisas e fizeram uma fake com isso. E nós prezamos pela ética e pela verdade. Então essa informação, se você receber, fale, esse vídeo é antigo, não tem nada a ver com a política, não tem nada a ver com Janja. É muito criticável a Janja e as atitudes dela, mas essa daqui não foi uma apresentação ligada a ela. Nós temos dever com a verdade e a moral. Então eu acho que fica muito claro que se compartilharem a você esse vídeo, se trazerem a você essa informação, você tem dever moral de corrigir e não passar para frente essa informação que é mentirosa. Tá bom, meus irmãos? Lembro que hoje nós estamos na Black Friday. Hoje é o dia D, hein? O dia da Black Friday, dia 29 de novembro. Black Friday na Livraria Católica de Verdade. E eu peço que, por gentileza, você vá lá, aproveite. Via Novena de Natal, Catena Áurea e tantos livros que nós temos que estão com promoções espetaculares. Black Friday, Livraria Católica de Verdade. Tá bom? Salve Maria e viva Cristo Rei!